Música Oi pessoal, bem vindos a mais uma série de tutoriais em Cinema 4D Aqui fala Bruno A1 para VFX Produções Nesta feita veremos como gerar modelagem e texturização a partir de uma câmera de projeção Mas o que vem a ser isso? Partindo de uma imagem JPEG que por sinal está disponível para download Vocês baixem esta imagem antes de dar início do tutorial Nós vamos gerar esta cena 3D altamente realística Podendo inclusive adicionar outros elementos e a ideia final é esta mesmo Este é um modelo mais simples E para que vocês possam entender realmente qual a finalidade disso no mundo real Eu vou mostrar um exemplo mais complexo Vou dar pausa aqui Então nós temos aqui esta foto de um castelo Contendo o terreno, a ponte, montanhas ao fundo O céu, o céu geralmente ele é eliminado e feito novamente dentro do programa 3D E a partir desta exata perspectiva de câmera Eu vou soltar aqui É feita a modelagem Você repara aí É feita a modelagem 3D dos elementos principais É uma modelagem simples se você for ver Aqui a gente tem planos, cubos, cilindros e terrenos nativos Certo? A modelagem bem simples de fazer E a partir desta modelagem pode ser feita então a texturização de acordo com a foto O objetivo final é este aqui Vai chegar lá Então você vê a cena final que é produzida a partir da foto e da modelagem Então dá para você perceber a utilidade disso Inclusive nos filmes de grandes estúdios A gente tem aqui animação de iluminação Daylight, etc O céu movendo Vou soltar de novo aqui para você prestar atenção O resultado final é realmente impressionante a partir de uma modelagem simples Então é a técnica que a gente vai estar utilizando aqui hoje Vou fechar aqui E vamos dar início E a primeira coisa é criar um novo material Dando um clique duplo aqui no painel de materiais Criado o material eu vou clicar nele duas vezes Abrindo o editor Para que você tenha o plano aqui em vez da esfera Basta dar um clique com o botão direito do mouse E clicar aqui em plane Aqui você tem a esfera Aqui você tem o plano Para ficar mais fácil de ver a textura E nós vamos aplicá-la aqui no canal color Então aqui no canal textura Eu vou clicar nesse botão com três pontinhos E vou trazer a imagem Paisagem glacial.jpg Aqui eu posso clicar em no E eu vou também no canal luminance Vou ativá-lo Tá certo? E vou fazer a mesma coisa no canal luminance Trazendo a imagem para dentro dele Então a gente tem a imagem com iluminação própria Tá certo? Podemos fechar Agora eu vou aqui no Na vista de perspectiva No canal filter Eu vou desabilitar o grid Vou gerar a perspectiva Vou gerar a perspectiva De forma Vou colocar a frontal Aqui E vamos então aqui no painel de luzes Vamos colocar um floor Um plano infinito Próximo passo Vamos aqui no painel de primitivas E colocamos uma esfera Clicamos aqui Para abri-la Até que ela ultrapasse A visão da câmera Tá certo? Em seguida Voltamos as quatro vistas Damos um zoom alto Aqui até que a gente veja Por completo Na vista lateral direita E vamos então Transformá-la Em malha editável Pegamos aqui O eixo Podemos aliás Pegar a ferramenta Da escala Clicando só no eixo Y E comprimindo Para formar Essa forma Mais Elíptica Por assim dizer Tá certo? E agora podemos voltar As quatro vistas Clicando na perspectiva E maximizando sua vista Então a gente está vendo aqui O plano E também A esfera Fazendo o céu Agora Vamos então Pegar o nosso material Certo? E vamos assimilar Em ambos os objetos Então você vê que O mapeamento Está errado Está em forma de tile Ou repetição E o grande Macete De todo Este procedimento Aqui É justamente O mapeamento De projeção Que você vê aqui Na tag Do objeto Do material Então o que a gente faz? A gente seleciona Um material qualquer E pressionando Ctrl Clicamos no outro Você vê que Quando está selecionado O objeto possui Essa borda laranja Certo? E Aqui no parâmetro Projection No canal tag A gente abre o drop down E escolhe Camera mapping Então Obviamente Nós temos que criar A câmera De projeção Vamos então Aqui no painel De luzes E criamos Uma nova câmera Na cena A qual Nomeamos aqui Para Câmera De projeção Imediatamente Clicamos Neste botão Que ativa A vista Da câmera Para A vista De perspectiva Então na verdade Você está vendo aqui A vista Da perspectiva Através Da câmera Certo? Essa câmera De projeção A partir do momento Que você travou Aqui Nós vamos então Fazer o matching Ou a equiparação Da textura Com a sua vista De perspectiva Como que isso funciona Selecionamos novamente Os dois materiais Pressionando control Certo? Repare Que aqui Como a gente escolheu Camera mapping Agora a gente tem O campo Câmera Aqui Então A funcionalidade De mapeamento Quer saber Qual câmera A gente vai utilizar Para fazer a projeção Então o que a gente faz? A gente clica na câmera De projeção Aqui em cima E arrasta ela Até o campo E quando isso é feito Imediatamente A gente tem a texturização Transferida Para a vista Da câmera É claro que agora A gente vai começar O processo De fazer A distribuição Correta Da perspectiva Para isso Nós vamos aqui Em display E vamos ativar O modo de visão Grow Shading Lines Para que a gente Possa ver Onde está o horizonte Você vê que o nosso Horizonte Ele está acima Do horizonte Da foto A gente tem que fazer O match A gente tem que fazer A equiparação disso Para tal Nós somos obrigados A voltar nas quatro vistas Nós vamos continuar Utilizando a vista Da câmera Como referência Aqui Certo? Com a câmera Selecionada Vamos então Pegar a ferramenta De rotação E vir aqui Na vista Lateral Pode clicar Em qualquer ponto Da cena E girar Até que a gente Coloque O horizonte Mais ou menos Equiparado Com o horizonte Da foto Aqui Certo? Se quiser Você pode Fazer o match Do chão Também Através Da ferramenta De mover Você move Para cima E para baixo Aqui está ok Então uma vez Feita Esse posicionamento Da câmera A gente não mais Mexe na câmera De projeção Ela tem que Ficar travada Ali Porque senão Você vai embananar Toda a texturização Da cena Neste ponto A gente pode Retornar Para a vista De perspectiva E como eu falei A gente não pode Mais mexer Na câmera De projeção A gente tem que Criar Outra câmera Que nós vamos Nomear para Câmera De renderização Então A gente transforma Essa câmera Para ativa E essa câmera A gente pode Fazer o que quiser Com ela Então eu posso Rotacioná-la Certo? Veja o que acontece A perspectiva Vai acompanhando A textura É claro que A gente não pode Exagerar demais O movimento Mas se a gente Der zoom Para dentro Aqui A gente tem Mais opção Aqui Então você vê Que a foto Está mapeada Tanto no céu Quanto no chão Para completar A gente tem que Criar agora As montanhas Para gerar Para gerar O restante Da geometria Fazendo então O realismo Total na cena Para isso A gente retorna Na câmera De projeção Certo? Aqui você vê A câmera De renderização Certo? Se quiser eliminar Da cena Basta Clicar aqui Nesse botãozinho De cima Deixando vermelho E então Vamos começar A criar As montanhas Aqui Eu vou no painel De Perspectiva Aqui De primitivas E pego Um objeto Landscape Então a gente Vai mover Esse objeto Jogar lá Para trás Podemos aumentar Essa parte Agora Obviamente É de Ajuste E Erro Entendeu? A gente volta Para a perspectiva Aumenta Mova o objeto Acima Se quiser pode Esticá-la Mais Num sentido Só Diminuindo Aqui Certo? Pode empurrar Um pouco Mais para trás Então a gente Pode copiar Arrastando Pressionando a tecla Control Criando outra Atrás Para o lado O macete Aqui É girar Opa Girar No eixo Amarelo Aqui No eixo Verde De forma Que pareça Que é outra Geometria Certo? Aí você pode Jogar um pouco Mais para trás Colocar aqui Na Essa parte Essa parte Então a gente Copia mais uma vez Pressionando Control Joga para trás Puxa para o lado Se quiser Pode colocar Aqui na vista De topo Aqui você vê O que está acontecendo Ok? Agora vamos copiar as texturas aqui Para os três morros Pressionando CTRL Eu clico e arrasto E agora a gente pode até dar um render Para ver como está a cena Vamos continuar no próximo tutorial Eu deixo um abraço a todos Aqui falou Bruno A1 para VFX